Olá, tudo bem? Eu sou João Vidal, socio da Joerq Consultoria, e é muito bom estar aqui com você. E hoje eu vou compartilhar com você um tema que é indispensável para o sucesso profissional e o sucesso empresarial. Principalmente você que trabalha com liderança, você que é líder de equipe. Nós vamos falar sobre a importância do desenvolvimento da liderança. O que acontece em todos os departamentos da empresa, naturalmente ele passa, de tempos em tempo, ele passa por um processo de mudança. É financeiro, é o processo de produção, é o processo de vendas, não é diferente com a liderança. Então o mercado sempre está trazendo novidades, sempre trazendo novas ferramentas, trazendo novas formas de abordagem, comunicação. Tudo isso é o que? Deve ser parte da cultura da empresa, ela enxergar com bons olhos e ter no seu planejamento o desenvolvimento da liderança. Porque um líder de sucesso, ele não se faz por acaso. Um líder de sucesso não se faz porque ele só tem boa vontade. Há necessidade de investir no desenvolvimento deste profissional. Então fique comigo até o final deste vídeo, porque eu vou compartilhar com você aqui algumas dicas incríveis para você aplicar na sua empresa, na sua liderança, compreender melhor como funciona este passo a passo. Legal? Então vamos lá. A primeira dica, é muito importante você entender o seguinte, identificar potenciais líderes dentro do quadro da sua equipe. Quem são as pessoas que têm o perfil de liderança? Não se nomeia um líder apenas porque ele atingiu as metas? Não se nomeia um líder apenas porque ele é uma pessoa educada? É importante entender o conjunto da obra. E para isso existem ferramentas onde ajudamos você a identificar o perfil da sua equipe, quem são os verdadeiros líderes. Eu falo o seguinte, nem sempre aquele que carrega a chave da empresa, nem sempre aquele que está no posto, no topo da pirâmide, é líder. Às vezes no meio da própria equipe existem líderes, entendeu? Porque liderança não é só o conhecimento, é a presença de espírito, é a percepção, a capacidade de comunicação, a capacidade de motivação. Então liderança é uma coisa incrível e ao mesmo tempo muito complexa que precisa ser olhada e tratada com todo o carinho que ela merece. Legal? Então promova os colaboradores que demonstram habilidades, colaboradores que têm assim aquela natureza de liderança, que flua a liderança de uma forma leve, de uma forma tranquila e que eles tenham prazer de estar à frente. Você deve ter percepção. Nem sempre aquele que fala muito é o bom líder, entendeu? Nem sempre aquele que faz tudo é o bom líder. É um conjunto, começa a ter a percepção quais são as pessoas dentro da sua equipe que têm ali o perfil da liderança, para que você possa investir, a sua empresa investir e transformá-lo naquele líder que realmente venha a fazer a diferença. Segunda dica, treinamento contínuo. O treinamento contínuo é essencial para aprimorar as habilidades da liderança. Ofereça, ofereça programas de capacitação para a sua equipe, ofereça programas de mentoria, consultoria, para que seus líderes cresçam profissionalmente. Há muitos líderes que têm habilidade. A gente percebe que é como se fosse aquela semente de excelente qualidade, mas ela só foi nomeada líder, mas ela não recebe um acompanhamento, uma mentoria, ela não tem ferramentas. Comece a pensar nisso aí. A sua equipe está atingindo realmente a performance que você gostaria? O seu líder, ele entrega o que você gostaria? Agora, a diferença está exatamente nas ferramentas que você aplica para o desenvolvimento do seu líder. Terceira dica, olha que legal. É você ter um feedback construtivo. O feedback construtivo é uma ferramenta poderosíssima, poderosa para o desenvolvimento de liderança. Ofereça orientação, mas promova também o reconhecimento. Você orienta, você dá feedback, mas você mostra o reconhecimento para que seus líderes se sintam valorizados e motivados. Nem sempre é o dinheiro, entendeu? Às vezes o reconhecimento, uma boa conversa, se você que é o diretor da empresa se posicionar ao lado do seu líder, ter a percepção de como você pode motivá-lo mais, ajudá-lo mais. Porque eu conheço muitos líderes lutando à frente da batalha sozinho junto com a sua equipe. E dependendo do posto da equipe, dependendo do posto da empresa, há uma necessidade de alinhar melhor esse passo a passo em cada departamento. Para que o líder também não se sinta sozinho. Porque afinal, você sabe que o cargo de liderança, na maioria das vezes, ele é bastante solitário. Porque o líder precisa pensar, precisa refletir ali sobre o que ele está pensando, o que ele está sentindo, colocar no planejamento, aplicar metodologia, motivar a equipe, buscar resultados. E é importante você entender o que você, empresa, está oferecendo ao seu líder para que ele possa estar cada vez mais à frente do seu tempo. Legal? Então, vamos agora à quarta dica, que é incrível. Eu gosto demais dessa dica aqui, sabe? É você discutir a capacitação dos líderes de uma forma aonde motiva o líder a se crescer mais internamente. Ele não vê como uma obrigação, mas uma motivação, algo que dá prazer a ele. Entendeu? Então, o quarto passo, a quarta dica, é você trabalhar na sua liderança a inteligência emocional. Sim, a inteligência emocional é uma chave tão incrível que ela promove habilidade para líderes de sucesso realmente se sentir mais seguro e líderes de sucesso realmente sentir o seguinte, que eles têm a capacidade de construir o caminho, construir uma história, deixar um legado. Entendeu? Então, essa inteligência emocional, ela faz muita diferença no líder. Entendeu? Porque há momentos, às vezes, em que a empresa não tem mais aonde mexer no produto, não tem mais aonde mexer no serviço, não tem mais aonde mexer em preço. Aí entra o papel da liderança. E a inteligência emocional, ela vai fazer com que o líder trabalhe esse conceito com a sua equipe. Olha que bacana. Então, desenvolver a capacidade de compreender e lidar com as emoções é fundamental. Eu diria o seguinte, é indispensável para liderar com a empatia. E eu te pergunto, você como líder, de zero a dez, que nota hoje você dá a si mesmo para a sua liderança? Já ocorreu comigo de estar fazendo trabalho com líderes? Líder me procurar e falar, João, eu quero investir na minha carreira, quero fazer uma mentoria com você, porque a empresa não investe, mas eu sinto a necessidade de crescer e sei que isso é bom para mim e bom para a minha equipe. Olha que líder comprometido, olha que coisa maravilhosa ele enxergar dessa forma. Agora, na realidade, é que ele detalha muitos líderes investindo em mentorias para o seu próprio bem-estar, o crescimento da sua equipe. Mas o correto mesmo é a empresa estar junto com o líder neste processo de crescimento. Então, comece a pensar nisso aí, investir na inteligência emocional. Quer ver outra coisa interessante para fechar o nosso bate-papo nesse vídeo? Tomada de decisão assertiva. A tomada de decisão assertiva é uma competência vital. Capacite seus líderes para analisar passo a passo as informações e tomar decisões com assertividade. Assertividade, sabe por quê? Nem sempre um erro na liderança tem condições de ser corrigido. Todos nós somos falhas, essa é a verdade, temos falhas. E grande parte das nossas falhas podem ser corrigidas. Agora, você já percebeu que dentro da empresa, dentro da liderança, às vezes há algum tipo de deslize, algum tipo de erro que não permite mais ser corrigido? Então, comece a pensar na assertividade. E falando sobre assertividade, nós da Joer, que estão no mercado há mais de 30 anos, prontos para servir, prontos para ajudar você a trabalhar esse processo de liderança, a criar um processo personalizado, de acordo com o perfil da sua equipe, seu mercado, sua liderança e entregar através das nossas mentorias e treinamentos. Eu sou João Vidal e torço muito para o seu sucesso.